E aí E aí E aí Gamer Nerds de plantão Geeks Bem vindos ao canal da Joinville Games Aqui a gente traz uma série de quadros E grito Dicas Aqui nós vamos facilitar a sua vida Desde a manutenção do seu Videogame até debulhar O seu jogo favorito Então não perca o nosso quadro De dicas Como é O quadro onde trazemos Todas as informações possíveis sobre o Os games do momento Top 5 Onde apresentamos Uma lista com 5 jogos E mais nada Porque são 5 jogos Top 5 5 jogos dentro de uma lista É isso aí galera Gamer Gameplay Aqui nós vamos jogar Os jogos Gameplay Game significa jogo Play significa jogar Jogar o jogo Jogar Jogar jogo Então é isso aí galera Acompanhe o nosso canal no Youtube E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais É isso aí Esse é o conteúdo que você vai achar aqui no canal do JV games A gente vai ficando por aqui Tchau 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 Tchau